Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de segurança ambiental. Hoje vamos falar sobre noções de primeiros socorros. Então, a recuperação de uma vítima, de um acidente, vai depender da rapidez com que ela recebe os primeiros atendimentos. Para tanto, é necessário conhecer um pouco sobre primeiros socorros. Lembramos que o socorro final deve ser sempre prestado por uma equipe médica especializada, e os primeiros socorros são apenas procedimentos para manter a vítima estável, até a chegada dos médicos. Os primeiros socorros do socorro básico de urgência são as medidas iniciais e imediatas dedicadas à vítima. A prestação de primeiros socorros depende de conhecimentos básicos, teóricos e práticos por parte de quem está aplicando. O restabelecimento da vítima de um acidente, seja qual for a natureza, dependerá muito do preparo psicológico e técnico da pessoa que está fazendo atendimento. O socorrista deve agir sempre com bom senso, tolerância, frieza e calma. O primeiro atendimento mal cedido pode levar vítimas de acidentes a sequelas irreversíveis. Ferimentos leves, procedimento. Lavar bem as mãos, usar luvas, limpar o ferimento com bastante água corrente de sabão, não tente retirar farpas, cacos de vidro ou partículas de metal do ferimento, não toque no ferimento com os dedos nem com lenços usados. Proteja o ferimento com gás esterilizado, ou pano limpo. Mude o curativo quantas vezes for necessário para manter limpo e seco. Verificar se o paciente é vacinado contra tétano, em caso de dúvida procura um médico. Se, posteriormente, o ferimento ficar dolorido ou inchado, procurar orientação médica, sinal de infecção. Ferimentos externos ou profundos. Caso haja sangramento, tem que verificar se tem hemorragia. Os ferimentos externos ou profundos necessitam de atenção médica urgente, principalmente se as bordas do ferimento não se juntam corretamente à presença de corpos estranhos. Pele, músculos, nervos ou tendões estão dilacerados. Suspeita de penetração profunda por objeto causador de ferimento. Faca, prego. O ferimento é no crânio ou na face. A região próxima ao ferimento não tem aparência nem funcionamento normal. Queimadura. A qualquer lesão provocada no organismo possam no calor. Provoca a queimadura, o contato direto com chama, abraza ou fogo, vapor quente, líquido fervente, sólido, superaquecido ou incandescente. Também causam queimaduras. Substâncias químicas, ácido, soda cáustica, fenol, nafta, substâncias radioativas, radiação infravermelha e ultravioleta, em aparelhos, laboratórios ou devido ao excesso de raios solares, eletricidades e baixas temperaturas. Queimaduras externas, superficiais, atingem a primeira camada da pele, primeiro grau. Profunda. Destrói totalmente a pele, segundo e terceiro grau. Procedimento de queimaduras superficiais. Trate como se fosse um ferimento leve. Lave e mantenha a área queimada sobre a corrente para resfriar. Não coloque pomadas, creme dental, etc. Queimaduras externas. B. Procedimento de queimaduras profundas. Não fure as bolhas. Não arranque nem solte roupas coladas à queimadura. Quando necessário, recorte as roupas em volta da ferida. Ofereça líquidos quando a sinalidade estiver consciente. Encaminha a vítima para atendimento médico. Quanto maior a área de pele queimada, mais grave é o risco. Queimaduras externas. O procedimento tem por objetivo prevenir o estado de choque, controlar a dor e evitar contaminação. Queimadura por agente químico. Procedimento. Lave a área atingida com bastante água. Aplique jatos de água enquanto retira a roupa do acidente deitado. Proceda como nas queimaduras superficiais, prevenindo o choque e a dor. Queimaduras nos olhos. Podem ser substâncias produzidas por substâncias irritantes. Ácidos, alcalis, água quente, vapor, senza quente, pó explosivo, metal fundido e chama direta. Procedimento. Lave os olhos da vítima durante vários minutos, se possível com soro fisiológico. Tampe o olho atingido com gás e o pano limpo. Leve a vítima ao médico o mais rápido possível. Hemorragia. É a perda de sangue devido ao rompimento de vasos sanguíneos, veio e artéria. Toda hemorragia deve ser contida imediatamente. A hemorragia intensa e não controlada pode causar a morte de 3 a 5 minutos. Procedimento. Não perca tempo. Pare a hemorragia. Não esqueça de usar luvas. Use uma compressa limpa e seca. Coloque a compressa sob o ferimento. Pressione com firmeza. Use a atadura, tira de pano, gravata ou outro recurso que tenha a mão para amarrar a compressa e mantê-la bem firme no lugar. Caso não dispõe de compressa, feche a ferida com o dedo ou com a mão, evitando uma hemorragia intensa. Aperte fortemente com o dedo com a mão de encontrar o osso nos pontos onde a veia e a artéria é mais fácil de ser encontrada. Quando o ferimento for no braço ou na perna e sem fratura, a hemorragia será controlada mais facilmente, se a parte ferida ficar elevada. Em caso de hemorragia intensa em braço ou perna, aplicar o torniquete. Os torniquetes são usados para controlar a hemorragia, quando a acidentada teve braço ou perna mutilada, esmagada ou dilacerada. Suspeita de hemorragia interna. A hemorragia interna é resultante de um ferimento profundo com lesões de órgãos internos. O sangue não aparece, mas a pessoa apresenta pulso fraco, pele fria, suores abundantes, palidez intensa, sede e tonturas. Além disso, pode estar inconsciente, estado de choque. O que fazer? Mantenha a vítima deitada. Quando a ver suspeita de fratura de crânio ou de derrame cerebral, a cabeça deve ser mantida elevada. Aplique com pressas frias ou saco de gelo no ponto atingido. Conduza o mais rápido ao hospital. Hemorragia nasal. Procedimento. Põe o paciente sentado com a cabeça voltada para frente. Aperte a narina durante 10 minutos. Caso a hemorragia não ceda, coloque um tampão de gás dentro da narina e um pano ou toalha fria sobre o nariz. Se possível, no saco de gelo. Se a hemorragia continuar, o socorro é uma ética necessária. Fratura. É o rompimento total ou parcial de qualquer osso. Existem dois tipos. Fechada. O osso se quebrou, mas não sai para fora. A pele ainda foi perfurada. Exposta. O osso está quebrado e a pele rompida. Sinais e sintomas. Dor intensa. Impossibilidade de movimentar a região afetada. O que fazer? Imobilize o local da fratura e também as articulações próximas, acima e abaixo do local. Para imobilizar, recorra a talas de papelão, cabos de vassoura, bengalha e galo de árvore. As talas devem ter o comprimento suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. Deverão ser amarradas com ataduras no mínimo em quatro pontos. Abaixo da articulação e abaixo da fratura, acima da articulação e acima da fratura. Conduz o socorro médico. Contusões e distensões. São lesões provocadas por pancada ou torção sem ferimento externo. Quando o local da contusão fica rucheado, é sinal de que houver hemorragia ou derrame debaixo da pele. O acidentado sente dor e o local fica inchado. O que fazer? Imobilize e deixe a parte afetada em repouso. A partir do segundo dia, use compressas de água quente para apressar a cura. Entorce. É a torção de uma junta ou articulação com ruptura parcial ou total de ligamentos. O que fazer? Tratar como se fosse fratura. Imobilize a parte afetada. Aplique gelo e compressas frias. Luchação. É o deslocamento de um ou mais osso da posição normal que ocupa na articulação. A pessoa apresenta dor, deformação e inchaço no local. Toda vez que os ossos de uma articulação ajuntam a sair do seu lugar, proceda no caso de fraturas fechadas. O que fazer? Imobilize, como no caso da fratura. Não faça a massagem no local lesado. Procure auxílio médico. Desmaio. É a perda temporária e repentina da consciência, provocada em geral por emoções súbitas, fadiga, fome e nervosismo. O que fazer? Deixe a pessoa de costas e levante suas pernas. Afrouxe-lhe as roupas. Mantenha o ambiente arejado. Aplique limpando os frios na roça e na testa. Se o desmaiador há mais de 1 ou 2 minutos, agasalhe o paciente e procure um médico. Estado de choque. É o estado de depressão de vários órgãos do organismo devido a uma falha circulatória, podendo levar à morte. O que fazer? Controle ou evite a causa do estado de choque. Conserve a vítima deitada. Afrouxe-lhe as roupas. Retire da boca as secreções, dentaduras ou qualquer objeto. Inicie a massagem cardíaca externa, se houver ausência de pulso e dilatação das pupilas. Vire a vítima de lado para o lado, caso haja vômitos. Mantenha a cabeça da vítima sempre mais baixa que o corpo. Choque elétrico. É a passagem de corrente elétrica pelo corpo quando encontrado com material eletrificado. O que fazer? Interrompa imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica. Para isso, use material não condutor, bem seco, pedaço de pau, cabo de vassoura, borracha e ou pano grosso. Ou desligue a eletricidade. Certifique-se de estar pisando em chão seco se não estiver usando bota de borracha. Proteja as áreas da queimadura, como indicado anteriormente. Verifique a respiração e pulso. Se não sentir nenhum desse, comece a reanimar a vítima, pois devido ao choque elétrico, pode ocorrer parada cardíaca e respiratória. Leve a vítima ao médio. Corpo estranho nos olhos e ouvidos. São pequenas partículas de poeira ou grão diversos que se alomam no olho. A pessoa apresenta dor ou ardência, lacrimejando e vermelhidão no olho atingido. O que fazer? Ara bem o olho do acidentado e lave com água limpa ou soro fisiológico. Faça a vítima piscar. Se não conseguir remover o corpo estranho com facilidade, proteja ambos os olhos com gás ou pano limpo e caminhe a pessoa ao médico. Nunca esfrega o olho nem use colir anestésia. Corpo estranho nos ouvidos. São pequenas partículas ou insetos que se introduzem nos ouvidos. O que fazer? Não retirar o corpo estranho com nenhum objeto, como grão, parâmetro, alfinete, cotonete, etc. Em caso de pequenos insetos, coloque algumas gotas de óleo comestível no ouvido a fim de imobilizar e matar o inseto. Procure socorro médico. Parada cardíaca e respiratória. É a parada de batimentos do coração e da respiração. Para saber se o paciente teve uma parada cardíaca, sinta pulsação nos pulsos, na região do pescoço, carótida ou na virilha. A parada respiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. O paciente apresenta ausência de movimentos respiratórios, unhas e lábios roxos, ausência de punho e batimentos cardíacos, pupilas dilatadas. O que fazer? Deite a vítima de cabeça para cima, sobre uma superfície plana, levante o queixo do paciente, posicione a sua cabeça de forma a esticar o pescoço, forçando para cima. Retire objetos que possam impedir a entrada do ar pela boca, dentaduras e pontes. Se não houver resposta, respiração espontânea e inicie respiração boca a boca. Respiração boca a boca. Procedimentos. Feche a narina da vítima com o polegar e o indicador para não deixar cedo do ar, só para até encher de ar o peito do paciente. Faça a massagem cardíaca. Massagem cardíaca. Procedimento. Coloque as mãos espalmadas uma sobre a outra em cima do peito do indivíduo. Pressione energicamente o tórago da vítima. Para isso, coloque o peso do seu próprio corpo sobre as suas mãos. Faça esses movimentos 70 a 80 vezes por minuto. Podem ser feitos ao mesmo tempo por dois indivíduos, massagem cardíaca e respiração. Massagem cardíaca. A força a ser aplicada dependerá da estrutura da vítima. Aplique a massagem intercalada à respiração boca a boca para cada 30 massagens cardíacas sopre duas vezes na boca do paciente, enchendo-lhes o pulmão de ar. Antes de qualquer socorro ao fogamento, observe se existem correntezas, o tamanho e o peso da vítima, o estado da vítima, está móvel, parado, se debatendo. Tome cuidado para não se afogar também e retire a vítima da água. O que fazer? Dente a vítima de costas, se possível, com a cabeça mais baixa que o corpo, inicie a respiração boca a boca, vire a cabeça da vítima para o lado, se ela vomitar, execute a massagem cardíaca externa, se a vítima apresentar ausência de pulso, remove imediatamente a vítima para o hospital mais próximo. Lesão na coluna. A vítima com lesão na coluna geralmente apresenta insensibilidade e dificuldades em movimentar os membros. O que fazer? Não toque e não deixe ninguém trocar na vítima. Não vire a pessoa com suspeita de fratura de coluna. Observe atentamente a respiração e o pulso. Esteja pronto para iniciar as manobras de ressuscitação. Ao transportar a vítima, tome os seguintes cuidados. Use sempre maca, na sua falta, use uma tábua, bagageiro ou próprio assento do banco traseiro de algum veículo ou qualquer objeto plano rígido. Remova a vítima para a maca, adotando-se métodos de três pessoas. Carregue, mantendo seu corpo reto. A cabeça, ombro, a bacia, as pernas deverão ficar apoiadas no braço dos socorristas. Evite balanços e fredas bruscas. Use lençóis e travesseiros no apoio do pescoço e das costas. Transporte de acidentados. A remoção da vítima deve ser feita com o máximo de cuidado para evitar que as lesões se agravem. Antes da remoção, se necessário, controle hemorragias, previna o estado de choque, inicie a respiração boca a boca e execute massagem cardíaca externa. Como levantar a vítima com segurança? Antes de levantar o ferido, verifique as lesões, principalmente com relação a possíveis danos à coluna vertebral. Cada parte do corpo deve ser apoiada. A movimentação e o transporte devem ser feitos com cuidado para não agravar as lesões. A maca é o melhor meio de transporte. Como improvisar uma maca? Pegue dois cabos de vassoura, galhos de árvores, guarda-chuvas ou qualquer material semelhante e resistente. Pegar dois paletós, enfiar as mangas para dentro, abotoá-las inteiramente e enfiar os cabos pelas mangas. Enrolar uma toalha grande ou cobertor em torno dos dois cabos. Também pode-se utilizar tábuas, portas ou poltronas leves. Diferentes tipos de transporte. Transporte de apoio, usado quando a vítima está consciente e pode andar. Transporte de cadeirinha, quando a vítima está consciente mas não pode andar. Transporte em cadeiras, transporte em braços, transporte nas costas, transporte pela extremidade. Diferentes tipos de transporte. Os quatro últimos tipos de transporte são usados para transportar pacientes conscientes ou inconscientes, porém não servem para transportar pacientes com suspeita de fratura ou outras lesões graves. Insolação. Ocorre devido a ação direta dos raios solares sobre o indivíduo. A pessoa apresenta intensa falta de ar, dor de cabeça, temperatura do corpo elevada, pele quente e avermelhada, extremidades arrochadas e inconsciência. O que fazer? Remova o paciente para o lugar fresca e arejado, coloque o deitado com a cabeça elevada, coloque compressas frias sobre a cabeça e envolva o corpo com toalhas molhadas. Encaminha a vítima de insolação, objetivando baixar a tempera do corpo de modo progressivo. Intermação. Ocorre devido a ação do calor em lugares fechados e no arejados. Fundições, padarias, caldeiras, etc. A pessoa apresenta palidez, dor de cabeça e náusea, suor intenso, tontura e inconsciência. O socorro à vítima de intermação tem a finalidade de baixar a temperatura do corpo de modo progressivo. O que fazer? Remova o paciente para o lugar fresca e arejado, deixe com a cabeça elevada, coloque compressas frias sobre a cabeça e envolva o corpo com toalhas molhadas. Encaminhe ao médico. Envenenamento e intoxicação. Venenos ou tóxicos são substâncias que em contato com o organismo podem levar à morte. Caso em que se deve suspeitar de envenenamento. Cheiro de veneno no hálito, mudança de cor dos lábios e da boca, dor ou sensação de queimadura na boca e na garganta, estado de inconsciência, confusão mental ou mal-estar. O que fazer? Transporte rapidamente a vítima para o pronto-socorro. Toma as medidas de socorro específicas para cada caso. Ingestão de medicamentos. A ingestão de doses elevadas de medicamentos pode levar à intoxicação. O que fazer? Inicie imediatamente a respiração boca a boca. Provoque vômito fazendo a vítima beber água morna ou água com sal ou água com sabor ou ainda passe levemente o dedo indicador ou um cabo de colher na garganta da vítima. Ingestão de produtos químicos. Suada cáustica, querosene, gasolina, removedor, ácido solvente, etc. Pode provocar estado de inconsciência. O que fazer? Não provoque vômito, não deixe a vítima caminhar, não dê álcool à vítima, não dê azeite ou óleo e procure um médico com urgência. Aspiração de venenos. A vítima apresenta tosse, cheadeira, falta de ar. O que fazer? Carregue a vítima para um lugar aleijado, não deixe caminhar, aplique a respiração boca a boca se necessário. envenenamento por pele. Pode provocar lesão de pele e intoxicação. O que fazer? Lave a pele com água quente, aplique jatos de água sobre a pele enquanto retira as roupas da vítima. Age com rapidez para evitar que a lesão aumente e a pele absorva mais veneno. Picada de cobra venenosa. É um acidente agudo e de evolução rápida. Deve ser tratado nos primeiros 30 minutos após o acidente. Sintomas dor, inchaço, manchas roxas, hemorragia. O que fazer? Leve, se possível, a cobra causadora de acidente para identificação. Deite a vítima o mais rápido possível. Leve imediatamente para a unidade sanitária mais próxima com a mínima movimentação possível. Aplique compressa de gelo no local. Não dê álcool, nem querosene, nem infusões ao acidentado. Jamais corte a pele para ensaiar o sangue. Picada de escorpião e de aranha. A vítima apresenta dor no local da picada, podendo passar para as áreas vizinhas, queda rápida de temperatura, suor intenso. O que fazer? Lavar o local atingindo com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso. Procure um médico. Mordedura de animais. Qualquer tipo de mordedura ou arranhão causado por animais pode transmitir raiva. A raiva é transmitida por cão, gato, morcego e animais silvestres, raposa, macaca, etc. O que fazer? Lavar o ferimento com água e sabão. Procure um médico para que ele avalie o tipo de lesão e oriente sobre o tratamento a ser instituído. Resumo. Nesta aula vimos quais as primeiras medidas que devem ser tomadas no caso de ferimento de alguma pessoa dentro da indústria. Os primeiros socorros não dispensam a equipe médica especializada. Elas servem apenas para manter a vítima estável até a chegada dos especialistas. e é isso. Obrigado. Até a próxima.